O Minas Rural veio até Pinhuí, no sul de Minas Gerais, para te ensinar a fazer o biscoito caseiro de queijo. A receita é repetida pela Raquel há 43 anos e é sucesso na mesa da família. Não é isso, Raquel? Vamos aos ingredientes. 1 kg de polvilho doce caseiro, 300 gramas de queijo ralado do tipo meia cura canastra, 6 a 8 ovos caipiras, 1 litro de leite, 4 colheres de sopa de manteiga e sal a gosto. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, coloque 1 kg de polvilho doce na tigela. Misture os ingredientes aos poucos. Estou colocando o leite. O leite vai colocando aos poucos para ver o ponto. O queijo, meia cura da canastra. Agora eu vou colocar 1 colher de sopa de sal. O sal é a gosto. O sal é a gosto. A dica para ficar uma boa massa consistente é você sovar bem a massa. Além da família, Dona Raquel, quem mais come do seu biscoito? Sempre os amigos, os netos, os filhos. O ponto ideal da massa é quando ela estiver assim, soltando da mão. Estou untando a forma para receber os biscoitos já enrolados. Leve ao forno a temperatura de 150 graus por 15 a 20 minutos. Agora chegou a hora que todo mundo gosta. Tomar um cafezinho acompanhado do nosso biscoito caseiro de queijo. Não é isso? Vamos experimentar? Chegou a hora. Muito bom. Recomendo. O biscoito da Dona Raquel está aprovadíssimo.